Meus amigos, não sei se vocês notaram, mas o menino Johnny Walker se encontra numa encruzilhada terrível. Após ter sido nocauteado por Corey Anderson e dominado por Nikita Krylov, o brasileiro foi emparelhado com o super-homem Ryan Spann, invicto nas últimas oito lutas. O duelo entre o 13º e o 14º do ranking acontece no UFC 253, no dia 19 de setembro, mesma data de Israel Adesanya vs Paulo Borrachinha. E de cara notamos que uma vantagem competitiva importante pro Johnny Walker na categoria até 93kg vai por água abaixo com esse casamento específico. Ele é bem grande, o seu jogo gira muito em torno disso, né? Ajoelhada voadora, clinch e trabalho da média pra longa distância. Mas com 1,96m de altura e 2,08m de envergadura, Ryan Spann é um dos maiores meio pesados em atividade no mundo. É inegável também que Walker entra extremamente pressionado pela necessidade de vencer, até pra manter o emprego. Por ser jovem, ter margem pra crescimento e ser um cara que entretém, não acho que o mandaria ir embora com um resultado negativo. Mas nunca se sabe, 3 derrotas consecutivas muitas vezes é o suficiente, ainda mais se a empresa considerar que o nível das atuações foi baixo. O estilo do Walker ainda é especificamente mais dependente de autoestima do que o normal. Ele é um cara alegre, ousado, propenso a risco. Um estilo mais burocrático, impregnado pelo medo de perder, não combina com ele. Talvez se sentindo compelido a fazer o feijão com arroz por causa da má fase, ele descaracteriza o próprio jogo e piora as coisas. Por exemplo, ele foi tão criticado pelas brincadeiras que quando tentou ser mais sério, teve a sua pior atuação. Tava bem apático contra o Krilov. Estão entendendo como o MMA é um jogo mais psicológico do que aparenta e confiança é tudo? Vocês lembram quando o José Aldo caiu no choro após nocautear o Jeremy Stephens? Pois bem, o maior campeão peso-pena que o UFC já viu disse publicamente que passou a duvidar de si próprio depois das derrotas pro Holloway e pro McGregor. É uma armadilha. Às vezes a moral construída com 10 anos de trabalho e bons resultados vai embora num piscar de olhos. A boa notícia pro Walker é que o Span não tem muita opção, vai trocar com ele. É bem pequeno o risco dele ser grampeado e neutralizado no chão como na última rodada. E uma vez em pé, um cara grande, com muito punch, uma mão muda tudo e tal, mas também não é nada demais. Só que em linha, beleza, o direto de direita é complicado, sai rápido, mas fora isso não tem muito mais que salte aos olhos. Pra quem não lembra, na última rodada ele passou pelo medianíssimo San Alvin e numa decisão dividida bem contestável. E detalhe, o Sr. Sorriso, que tá mais pra lá do que pra cá, aterrissou mais golpes significativos do que ele. O meu ponto aqui é que apesar do Walker estar sim emparelhado com um cara bom, né, que ainda tá fora do radar, alto risco, baixa recompensa, logo no momento mais delicado da sua carreira, e pelo casamento dá a impressão que o UFC tá disposto a sacrificar uma dessas jovens promessas, Spam não é nenhum bicho papão, o cara mais duro que ele enfrentou até hoje foi o Rogério Minotoro e já com 43 anos. É aquele papo de sempre, quem você venceu e quem te venceu. Krilov e Corey Anderson, por exemplo, são um nível de competição que o Spam ainda não encontrou no UFC. Digo aqui que a melhor versão do Johnny, aquela que bagunçou o Misha Circo 9, é totalmente capaz de tirar um coelho da cartola aqui. Mas pra isso, claro, precisa estar com a cabeça no lugar. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que vai dar aí nesse vai ou racha para o Johnny Walker? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. E hoje é dia de rodada dupla, parece que vai firmar Davidson Figueiredo vs Cody Garbrandt pelo cinturão até 57kg e vocês conferem essa resenha clicando no vídeo aqui do lado. E ontem eu falei sobre o retorno de Tony Ferguson, o bicho papão, que deve ser em mais uma guerra. Aqui embaixo tá o link. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.